Olá a todos! Nesta aula nós vamos tratar de um assunto que é chamadas de Sistema. Ou em inglês, abreviação SIS-CAUS. Então o que são chamadas de Sistema? O que são SIS-CAUS? É uma forma do nosso programa se comunicar com o Sistema Operacional. Por que o nosso programa precisa se comunicar com o Sistema Operacional? Por exemplo, Linux, Windows ou qualquer Sistema Operacional. A ideia é que a gente vai pedir permissão para o Sistema Operacional para utilizar um dispositivo de entrada e saída. O nosso programa roda no chamado nível de usuário, são programas de usuário. Os nossos programas não podem acessar diretamente os dispositivos, o hardware dos dispositivos. Quem pode, quem tem a permissão para fazer isso, é o Sistema Operacional. Então sempre quando a gente precisa ler uma informação do teclado, informar alguma coisa no monitor, ler uma informação do mouse, a gente precisa pedir o acesso, pedir essa informação para o Sistema Operacional. É ele que vai resolver para nós essa requisição. E como funciona em relação ao MIPS? No MIPS, a gente tem um registrador que é usado para a gente selecionar qual serviço do Sistema Operacional nós vamos utilizar, que é o registrador V0. Então nós temos aqui o registrador V0, que é um dos registradores do MIPS do Banco de Inteiros, que ele vai servir para nós, para a gente usar como código do serviço. E nós vamos usar também, para utilizar SISCALs, uma instrução de máquina específica para isso, que é a instrução de máquina SISCAL. Então por meio dessa instrução SISCAL, a gente pode solicitar alguma coisa ao Sistema Operacional. Então vamos ver em um exemplo como isso funciona. Então aqui eu vou criar um pequeno programa em MIPS, que eu tenho lá um seguimento de dados, e eu tenho uma chamada de sistema. Então eu vou declarar uma variável aqui, x do tipo word, e vou colocar um valor nela aqui. Vou colocar o valor 3. E aqui o programa principal. Então agora, vamos usar uma SISCAL. O objetivo aqui desse exemplo é o seguinte. Eu quero que o valor dessa variável seja impresso na tela. Então eu quero que o meu programa, vou colocar um comentário aqui no código, eu quero que o meu programa faça algo parecido que a gente tem na linguagem C, que é a rotina printf. Eu quero imprimir um carácter. Como que a gente faz isso? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, é utilizar o registrador aqui, V0, para selecionar o serviço apropriado. Como que a gente sabe o serviço apropriado? A gente consulta a tabela, a documentação do Sistema Operacional. Inclusive isso é um detalhe importante. Eu posso ter o mesmo processador, a mesma arquitetura, e cada sistema operacional vai ter uma tabela diferente. Então o serviço do Windows para imprimir carácter na tela, pode ser diferente do Linux rodando no mesmo computador. Aqui a gente usa essa tabela, que é a tabela que o MARS, que é o nosso simulador, nosso emulador MIPS, que nós utilizamos nas aulas práticas. Então a gente vai usar essa tabela. E a nossa tabela diz o seguinte, que a rotina para imprimir um inteiro na tela, que é printInt, então a rotina printInt, é a de número igual a 1. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar a chamada ao sistema. Vou jogar para dentro de V0 o valor igual a 1, que é a chamada de sistema para imprimir um valor inteiro. Então aqui é o principal da chamada, né? É o que eu preciso selecionar qual serviço. Segunda coisa, se eu quero imprimir um inteiro, eu preciso passar esse inteiro como argumento para chamada de sistema. Aí a gente vai usar os registradores, que são os registradores de A0 até A3, para passar argumentos. Nesse caso, a chamada de sistema usa só um argumento. Então a gente vai usar o registrador A0. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponteiro para variável, para variável X. Então load address para dentro de S0, X. Load word para dentro de A0, o valor de X. Então nesse ponto do programa, o que a gente vai ter? A gente vai ter em A0, vai receber o valor 3, que é o valor que a gente quer imprimir. Então selecionei o serviço, acertei aqui o parâmetro, o argumento, agora só falta eu chamar a instrução SISCAL. Então nesse ponto, o que vai acontecer? O sistema operacional vai receber o controle. Quando eu uso a chamada SISCAL, o sistema operacional recebe o controle de execução. Aí ele precisa saber o que está acontecendo. A primeira coisa que o sistema operacional vai verificar é o valor de V0. V0 é igual a 1. Então o sistema operacional já sabe que o programa solicitou que seja impresso um caractere em tela. Sabendo disso, o sistema operacional vai pegar o valor que tem em A0, e vai mandar imprimir esse valor em tela. Então esse é um exemplo aqui simples de uso da SISCAL. Essa SISCAL é uma SISCAL que não retorna um valor. Se eu precisasse... Se a minha SISCAL retorna um valor, esse valor de retorno vem também por um registrador. É a forma que o sistema operacional devolve esse valor para nós. Um exemplo é a rotina de número 5 que lê um inteiro. Então a rotina de número 5 que lê um inteiro, o que vai acontecer? Ela vai retornar o valor também. E esse valor vem também pelo valor de V0. Então vamos supor o seguinte, que no nosso programa a gente declara aqui uma outra variável, a variável Y, e essa variável Y eu quero ler o valor dela do teclado, a partir do teclado. Então como que eu vou fazer? Ler o valor de Y pelo teclado. Primeira coisa que eu preciso estabelecer. Qual que é a chamada de sistema para ler um valor do teclado? Então eu falei para vocês aqui que é a 5. Então load imediato para V0 o valor 5. A primeira coisa é selecionar a SISCAL apropriada. V0 igual a 5. Aí a segunda coisa. Nesse caso eu vou ler o valor do teclado. Então eu não preciso passar nenhum argumento para a rotina. Eu simplesmente executo SISCAL. Então nesse ponto aqui o que vai ocorrer? Quando o programa executa SISCAL, o controle vai ser passado para o sistema operacional. o sistema operacional vai ficar bloqueando o meu programa até que alguém digite um inteiro no teclado. Quando o sistema operacional perceber que foi digitado lá um valor inteiro no teclado, ele devolve o controle para o nosso programa. Então a gente sempre quando usa SISCAL a gente delega o controle, passa o controle para o sistema operacional. E o sistema operacional devolve. aqui então eu vou pedir para para ler um inteiro com a SISCAL quando na próxima linha quando o sistema operacional devolver o sistema operacional ele vai disponibilizar para nós em V0 0 o valor do inteiro lido. Então se eu pegar e fizer o seguinte agora load address para dentro de S1 o endereço de Y e fizer o seguinte story word V0 0 S1 o que vai acontecer a SISCAL eu passo o controle para o sistema operacional ele fica esperando que o usuário digite um inteiro o usuário digita um inteiro devolve o controle para mim devolve o controle para o meu programa nesse ponto o que eu vou fazer eu vou criar um ponteiro para Y e vou pegar o valor de retorno aqui o valor de retorno o retorno do SISCAL então ele veio da SISCAL ele jogou para mim no V0 então se o usuário digita lá o valor igual a 2 o valor 2 vai estar armazenado em V0 aí eu pego o valor de V0 e armazeno na variável Y na variável em memória Y ok então esse é o funcionamento geral aqui da SISCAL aí no nosso programa é muito comum também a gente usar essa SISCAL aqui ó então a gente usa uma SISCAL que é a A10 pra que que serve essa SISCAL? essa que a gente usa no final do nosso programa é a SISCAL 10 é aquela que é a SISCAL que não devolve mais o controle pro nosso programa é quando a gente quer finalizar o programa e devolve o controle pro sistema operacional é uma forma do nosso programa estabelecer o seguinte ó, terminou a execução o controle agora é teu finaliza o programa o equivalente lá da linguagem C é equivalente a gente usar o exit da linguagem C quando a gente usa o exit da linguagem C a gente tá fazendo isso a gente tá usando a SISCAL 10 lá no sistema MIPS é exatamente a mesma coisa aqui quer dizer, pra finalizar o programa é então todo esses exemplos aqui é como a gente usa a SISCAL né pra programar basicamente é isso aí no material escrito que eu passei pra vocês vocês vão encontrar detalhes de como isso é feito o que que tá acontecendo na verdade na arquitetura isso é interessante também no caso do MIPS a gente tem na arquitetura um coprocessador que é o coprocessador zero que ele serve pra trabalhar com essas questões de SISCAL e de maneira geral das chamadas exceções então qualquer exceção que ocorra no meu programa um exemplo de exceção uma divisão por zero um erro de alinhamento o que vai ocorrer é alguns registradores desse coprocessador ele tem um banco de registradores menor mas ele tem alguns registradores vão ser setados com os valores então tem um registrador chamado CAUSE de CAUSA que nesse coprocessador armazena a causa da exceção então se eu tô executando meu programa e o programador errou e fez lá uma divisão por zero o meu programa vai ser interrompido e o sistema operacional vai ser chamado pra tratar essa exceção aí o sistema operacional vai fazer o que? ele dá uma olhada naquele registrador lá do coprocessador zero pra saber o que ocorreu aí ele vai perceber que vai ter um código lá no CAUSE que é o código de divisão por zero baseado nisso ele toma uma decisão que geralmente nesse caso de uma divisão por zero é interromper o programa essa mesma arquitetura é usada também pra SISCALs então quando eu chamo uma SISCAL no meu programa o sistema operacional obtém o controle obtendo o controle ele vai lá e dá uma olhada na causa essa instrução que eu usei SISCAL ela coloca um código lá no registrador de causa então baseado nesse código o sistema operacional sabe o que fazer que é daí então ler um caractere do teclado imprimir o valor em tela né mas então essa mesma arquitetura que é o coprocessador zero ele vai servir é pra trabalhar é com o controle de exceções né então na arquitetura MIPS inicialmente ele foi projetado como um processador a parte por isso esse nome coprocessador então eu tenho o processador principal e o coprocessador de controle de exceções mas em sistemas mais atuais é embarcado no mesmo chip né então eu tenho o mesmo é integrado no mesmo chip não faz sentido ter mais de um chip pra fazer isso é assim como a gente vai ver nas próximas aulas a gente tem um coprocessador dedicado pra processar instruções em ponto flutuante que são os números com vírgula então esse processador que é o coprocessador 1 ele vai servir pra realizar essas operações então eu tenho o processador principal o coprocessador 0 que é o coprocessador para esse controle de exceções e eu tenho o coprocessador 1 que é o de ponto flutuante que é um assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas então pra aula de hoje é isso o importante é ler o material também pra entender mais detalhes de como funciona no material também a gente tem a tabela de todas as funções disponíveis no sistema MARS ok? até a próxima tá é só o e e e e e e e e e Obrigado.